Oi gente, hoje nós estamos dando uma volta aqui pelas ruas de Arvalha, na Alemanha, na casa da cidade onde o Pedro Ferdolfo se criou. Vamos juntos! Iniciamos o nosso tour ouvindo os sinos do mosteiro de Santa Úrsula. Gente, é um dos lugares mais fantásticos, exuberantes que eu já conheci. É gigante, enorme, enorme, enorme e a gente se perde facilmente. Muito grande, infelizmente não existe mais monjas aí. As últimas 17 monjas que tinha, elas foram para a cidade, porque elas já estavam velhinhas e aí foram para a cidade maior. Porque Arvalha é uma cidade bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. Mas esse mosteiro é sensacional. Um lugar inexplicável, magnífico, muito, muito, muito lindo, muito grande, sensacional mesmo. Vale a pena conhecer. Aí já é no centro da cidade, eu tive o prazer de andar no soto dessa igreja. Essa igreja, essa igreja, ela é secular também. E o soto dela, essa igreja tem um dos sinos mais antigos da Europa. Então, é muito bom e foi magnífico conhecer. Foi um presente especial que levou a gente a conhecer. Essa rua aí, veja como Arvalha é uma cidade antiga, gente. Olha as ruas, são bem estreitinhas. E essa casa aí, à direita, é a casa onde morou o Pedro Friedhoff. Então, o grande responsável pela instituição que hoje eu participo, ele morou nessa casa aí, em Arvalha, quando trabalhava ainda como limpador de chaminés. Olha que casa linda. É detalhes, é maravilhosa. É a Pedro Friedhoff House. A casa Pedro Friedhoff. Olha que linda. É uma relíquia para a gente conhecer, entender um pouco a história. Arvalha é uma das cidades, das únicas cidades da Alemanha que ainda é murada. Então, aí é uma das quatro portas, quatro entradas das cidades. Existem quatro, aí uma das é muito antiga. Nós sabemos que a Europa, as cidades europeias, eram todas cercadas por muros, devido à época das guerras e tudo. E Arvalha ainda conserva os seus muros. Vale muito a pena conhecer, gente. É sensacional. Gente, agora nós vamos dar um passeio de trenzinho pela cidade de Arvalha. Mais uma vez, quem está aqui comigo? Sou eu. Sou eu. Está todo mundo, está lotando aqui o trenzinho. Vamos dar um passeio. Trenzinho é um passeio. Acho que é meio cultural aqui, não é? Sim, é. E aí a gente vai para conhecer também um pouco mais a cidade. Vamos juntos. Você pode estar com os irmãos. Gente, aí nós fomos conhecer a cidade, dando uma volta de trem. Eu acho que é meio cultural. E o trem andou por todos os pontos turísticos da cidade. Tem pontos turísticos, apesar de ser uma cidade muito pequena, mas é muito antiga. É uma cidade milenar. Então, tem bastante pontos turísticos, lugares lindos que a gente pode conhecer, que vale a pena. Quem gosta de cultura, quem gosta de encher os olhos da beleza, esse lugar aí é sensacional. Vale muito a pena. Nós não fizemos, aí eu não tenho imagem do centro da cidade, gente. Mas é apaixonante o centro de Arvalha. Vale muito, muito, muito a pena conhecer. Se você é amante da cultura, se você gosta de conhecer, de entender cidades antigas, esse lugar aí é um. Aí é o muro, nós estamos agora passando fora dos muros da cidade. Aí é o muro ainda que cerca a cidade. E a gente está encerrando com mais um portão da cidade. Seja muito bem-vindo ao Inalife TV.